Hey, meu nome é GF Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje com uma nova série que é os Buffados contra os Nefados, essa série terá de 2 a 3 episódios por temporada ou melhor por atualização aqui no canal e hoje temos aqui no lado esquerdo a equipe dos Buffados e no lado direito temos aí a equipe dos Nefados os heróis que foram prejudicados nessa atualização, temos ali no lado esquerdo uma Sky, uma Grace e um Ringo todos esses tiveram melhorias nessa atualização e no lado direito temos o Baron, Crew e Ardan também todos foram Nefados, foram prejudicados nessa atualização, esses são jogadores e heróis que irão participar dessa partida e já estamos em jogo, a partida vai iniciar, são já suas apostas, quem será que vai vencer e o jogo começou na equipe direita, só lembrando, tem uma equipe dos Nefados com Baron, Ardan e Crew no caso do Crew ele teve um Nef nessa atualização, porém alguns dos seus itens aí foram buffados então tem que tomar cuidado com esse herói, mas por conta disso tem uma Sky no outro lado ali que pode complicar um pouquinho a situação desse Crew, a Sky teve um buff nessa atualização também vamos ver como ela vai sair nesse jogo, temos o Ringo também ali que agora meu amigo tá forte, tá dando dor de cabeça, teve uma boa melhoria e também claro a Grace que estava um pouco esquecida aí na atualização passada e agora vem com tudo e provavelmente será um dos suportes meta já estão trocando beijinho por ali e vamos que vamos meus amigos pra essa série ter continuidade aqui no canal conto com o apoio de todos vocês vamos tentar bater mil joinhas nesse vídeo, se bater esse número essa série terá continuidade claro que depende do seu apoio pra que eu possa continuar produzindo cada vez mais vídeos aqui no canal e dar continuidade à série, deu uma pequena travadinha ali mas tudo já se normalizou a Sky já tá puxando o minho do meio, o Crew, o Ardan e o Baron estão posicionados ali aguardando me parece que o suporte da equipe azul teve um pequeno probleminha ali hein meu amigo e parece que a Grace teve um pequeno problema, vamos aguardar aí pra ver se ela vai retornar e o Crew foi pra base nesse momento vamos pra lane porque o Ringo já está trocando dano ali com o Baron Grace acabou de voltar, já está indo pra lane Ringo e Baron lá na lane, vamos ver quem vai levar melhor nesse confronto aí Ringo tá tentando farmar ali, tem que tomar cuidado com o Baron me parece que o Ringo não vai ter tanta dificuldade assim porque um dos seus buffs foi inclusive no alcance então agora ele tem um alcance maior, vai ter mais facilidade de farmar e quem sabe de atacar aí conseguir pokear em cima do Baron, vamos aguardar pra ver e olha só o Grace já avançou um pouco ali em cima do Baron, conseguiu aplicar um pouco de dano o Baron tá por ali farmando, o Ardan acabou de chegar e é o Ardan lutador meu filho já chegou utilizando ali o soco em cima da Grace e ele tá avançado ali, já tá garantindo visão enquanto isso o Ringo foi pra base, tá saindo da sua base nesse exato momento e vamos pra jungle, o Crew tava farmando ali, é o Crew pirata meu amigo a melhor skin que o Crew tem sem dúvida é essa aí bora lá pra jungle de novo porque esse cara já tá puxando o menino no meio enquanto isso o Ringo continua farmando por ali o Baron tá tentando farmar também, os 4 heróis, jogadores estão na lane nesse momento enquanto isso a Sky já levou o menino do meio ali, já conseguiu a cura e o Crew está farmando lá na sua back jungle vamos pra lane porque é lá que está a ação nesse momento é 2 contra 2, o Candy já foi utilizado ali no menino da equipe azul o Ringo tá conseguindo ali farmar muito bem, já tem 10 de farm a mais do que o Baron que tá na situação complicada, tá farmando um pouquinho nesse jogo olha o dano do Ringo em cima do Ardan, quase que consegue a eliminação ele foi em busca, porém não conseguiu, olha o dano também em cima dele agora ele tá indo pra cima do Baron, conseguiu aplicar bastante dano junto com a Grace fazendo a front line, mas não conseguiu a eliminação Crew já está chegando por ali, tá com life full, porém a Sky também já está presente está com um nível a mais, até o presente momento a equipe dos Bufados estão com uma pequena vantagem parece que agora teremos a primeira eliminação do jogo um probleminha técnico aqui, travou tudo e agora voltou o Crew conseguiu eliminar a Sky com sua segunda skill meus amigos, o jogo tá complicando demais hein tem que tomar cuidado a primeira eliminação já foi pra equipe ali dos Nefados que sai na frente nesse exato momento é difícil afirmar aí quem vai levar melhor se vai ser a equipe dos Nefados ou dos Bufados vamos aqui pra Lain, olha o Ardan tá posicionado ali junto com o Baron foram pra cima o Ringo, causando dano em cima do Ardan que estava na front line, sofreu bastante dano o Baron tá por ali, o Ringo tá logo ali acima farmando tranquilamente sem muito problema onde é que tá a Sky nesse momento? a Sky tá por aqui, tá indo, tá farmando ali na sua jungle e vamos pra Lain novamente aqui olha só, visão boa hein essa visão tá maneira aqui, olha o Ringo por ali e parece que tivemos aqui um probleminha técnico voltou, tá lagando um pouquinho o jogo infelizmente tá com algum problema aí no servidor acredito, porque tá com muito ping constante em todos os jogadores, não só comigo mas com todos os jogadores olha só, a Sky conseguiu utilizar o Ultimate ali de uma forma bacana forçou o Baron a dar a volta pra não ser parado ali por aquela barreira da sua Ultimate o Baron tá com a vida bem baixa a Grace já está posicionada por ali vamos ver o que é que vai rolar agora o Cru está se aproximando nesse exato momento da lane o Baron tá com a vida baixíssima o Cru acabou de chegar e vai direto em cima da Sky tá dando dor de cabeça pra ela hein tá dando dor de cabeça 5 minutos de jogo 1x0 nesse exato momento eu espero que vocês estejam gostando aí dessa nova série aqui do canal vou tentar trazer pelo menos um vídeo por semana aí dessa nova série como o VG agora tá tendo atualizações mais ou menos uma vez no mês então acho que dá pra trazer bastante episódios aí em um mês e todas as atualizações tem bastante mudanças tem atualização com mais de 20 mudanças aí nos heróis então dá pra montar muitos jogos dos bufados contra os nefados vamos montar aí mais jogos futuramente olha só o Baron indo pra cima do Ringo nesse exato momento ele acabou não atacando o Ringo preferiu atacar ali os minions continua farmando o Baron está com 36 de farm nesse momento enquanto o Ringo já está ali com 49 o Ringo está com quase um farm perfeito isso aí bateu agora 52 de farm vamos ver quem vai levar melhor nesse confronto a equipe dos bufados ou dos nefados olha só o Cru se aproximando por ali nesse exato momento a Sky e Grace estão por ali o jogo mais uma vez teve um probleminha ali mas acabou voltando nesse momento a conexão do ping não é dos melhores mas dá pra seguir o jogo vamos que vamos mapa novo do Bangalore um mapa de inverno um dos mapas mais bonitos olha o ultimate do Baron bem no centro da lane muito dano em cima da Sky que vai ser eliminada nesse momento ela não caiu o Cru não conseguiu eliminá-la ela sobreviveu Grace foi pra cima Ringo está junto ali é dano pra ambos os lados o ultimate do Ringo foi em cima do Baron conseguiu causar um dano ali pequeno pois o Arden estava próximo utilizou sua primeira skill conseguiu ajudar sua companheira e agora me parece que a Sky vai ser eliminada não foi eliminada e agora sim uma eliminação e foi a primeira eliminação da equipe azul acabaram eliminando ali o Cru e o Kill ficou por conta da Grace foi o first blood da equipe dos bufados da equipe azul olha só o Ringo já está causando dano a torre ali bastante dano pra ser mais específico ele levou em torno ali de 35% da barra da torre e parece que ele vai levar ainda mais porque a Wave está avançando e tem apenas o Arden pra proteger acredito que o Ringo não vai nem atrás de Arden não ele desistiu ele foi mesmo pra base nesse momento foi a escolha dele vamos dar uma conferida aqui onde é que está o Cru nesse momento ele está aqui na sua jungle está farmando a Sky está fazendo o mesmo também está farmando ali na sua jungle se aproximando ali do centro do mapa no centro da jungle a Grace já está com ele o Cru está se aproximando ali também vamos pra ele porque o Baron já está lá farmando a Sky está se aproximando e me parece que ela vai pra cima do Baron vai ser isso mesmo? vamos ver onde o Arden está o Baron já está por aqui vamos voltar pra tela normal queria fazer algumas transições aí de imagem pra gente contar alguns ângulos bacanas pra poder assistir e olha só o Baron indo pra cima agora sofreu bastante dano ali o Baron do Ringo o Ringo está dando dor de cabeça pra esse Baron o Ringo está farmando bem está crescendo no jogo aos poucos só lembrando aqui pra vocês avisando na verdade que o jogo está balanceado eu busquei colocar aí jogadores de rank semelhantes em ambos os lados então tem jogadores aí que conseguiram rank 9 rank 10 na temporada passada alguns com rank um pouco mais baixo tem jogador com rank 5 também atual não sei como foi o rank dele da temporada passada mas provavelmente mostrou na tela de carregamento isso aí vocês já podem conferir olha só a Grace quase conseguiu eliminar o Baron a Ultimate dos dois foi utilizada tanto o Baron como o do Arden conseguiram ali mais uma eliminação o Baron conseguiu eliminar a sua namorada eliminou a Sky e agora a próxima a cair será a Grace não ela conseguiu escapar o eliminado foi o Baron que acabou caindo ali a Grace que quase foi eliminada conseguiu a eliminação quase que consegue salvar o Ringo foi por pouco e agora o Ringo foi pra base mais cedo porque o Crew conseguiu eliminá-lo meu amigo que jogão está sendo esse que jogo incrível a disputa está bem acirrada ali olha só a Sky chegou junto com a Grace para tentar eliminar ali o Warden mas não é missão fácil meu amigo não é missão fácil não conseguiu o Warden aí que teve algumas mudanças consideráveis nessa atualização na atualização anterior ele conseguia utilizar duas Ultimate ao mesmo tempo ter elas cruzadas ali no mapa isso não é mais possível tivemos essa mudança aí então ele não consegue fazer mais essa jogada apelona porque é muita apelação não tem reflexo para dar conta de tanta Ultimate do Warden ali que acaba acaba complicando demais a situação olha só o Baron está conseguindo ali botar uma pressão na lane está tentando adiantar a barra das duas torres estão quase iguais nesse momento ambas sofreram ali um pouco de dano e olha só agora o Baron indo para cima do Ringo é muito dano aplicado parece que o Ringo vai ser eliminado quase meu Deus do céu passou muito perto essa espada do Crew Ultimate do Baron foi utilizada a Grace está indo para cima o Crew foi para cima do Ringo mas não conseguiu a eliminação o Baron agora consegue escapar ali por pouco a Sky está indo para cima do Crew junto com a Grace e o Ringo estão tentando aplicar um dano ali para conseguir buscar a eliminação não consegue a Sky ainda não tem reflexo está dando muita dor de cabeça para ela e foi eliminada pelo Crew que está jogando o Fino meu amigo olha só o Crew está por ali vai descer agora para dar um Carter de Angle limpar de Angle adversária não eles querem buscar na verdade a torre só falta esse Minion aí e o Ardon acabou de fechar ali o Atlas no jogo é meu amigo o Ardon fechou ali um Atlas vamos ver se ele vai conseguir fazer bom uso desse Atlas aí se aproximar do Ringo para utilizar da forma correta olha o ultimate do Crew pegou na coluna da Grace ali que vai ser eliminada não ela consegue escapar ali por pouco e bota pouco nisso o Ringo acabou eliminando o Baron ali que quase eliminou a Grace se arriscou demais Ringo aproveitou a situação e buscou e conseguiu a eliminação cuidado com esse fechete Sky entrou no mato ali sem visão tinha um Crew por ali porém ela tem facilidade tem uma boa dinâmica uma jogabilidade bacana que essa heroína tem conseguiu fugir ali sem problemas e agora o Ringo levou a torre difícil vai ser agora ele fugir desse Crew que está na cola conseguiu fugir sim agora é o Arden que está sofrendo muito dano ali porque os três adversários estão na cola dele estão causando bom dano a Grace Sky e Ringo estão por ali o Baron chegou já com sua ultimate na mão Grace ajudou a Sky utilizando sua ultimate que recuperou boa parte da sua vida está segurando dos adversários até que sua equipe possa escapar olha só o Ringo vai ser eliminado no momento de recargo esse entrou no mato ali e acabaram dividindo o dano do projeto do Baron com isso o Ringo acabou sendo eliminado no momento complicado cara dar recargo ali naquele momento naquele local ali é complicado e como a Grace foi junto acabou complicando e está aí a torre da equipe azul também caiu meu amigo as duas torres caiu de ambos os lados e continuam pressionando estão buscando a eliminação não conseguiram por pouco que a Grace e a Sky não são eliminadas olha só tem que tomar cuidado Sky tem que tomar cuidado que o Baron está conseguindo aplicar um dano alto o Ringo chegou junto o Arden está por ali para tentar proteger conseguiu o Pio e agora o Baron vai recuar até sua base junto com o Arden a equipe azul me parece que eles vão dividir experiência na jungle não não foi isso que aconteceu o Ringo já está subindo ali já está indo em direção a Lane vai adiantar o Wave de Minions ali está farmando ele está com um farm bacana vamos dar uma conferida aqui nas builds do jogo até o momento e o farm também o Ringo já está com 118 em 13 minutos e o Baron está com 93 em 13 minutos o Ringo está com uma pequena vantagem no farm nesse presente momento bom trabalho de visão de ambas as equipes bastante minas no jogo cedendo visão para os seus aliados o Crew acabou de fechar uma só o Blade será que não dá bom fazer um investido nesse jogo não eu acho que dá teve uma melhoria esse item que agora fornece velocidade de ataque que é algo que o Crew depende muito e faz excelente uso vamos ver se ele vai fazer esse item daqui para frente o Crew está sem defesa nesse jogo tem apenas ali o seu bloco seu reflex vamos ver se ele vai conseguir sobreviver apenas com esse item defensivo provavelmente ele vai puxar o Aegis logo em seguida e a menor preocupação dele ali vai ser com o Ringo acho que ele vai se preocupar mais com a Sky mesmo por conta da dinâmica dela da gameplay da mobilidade dessa heroína o jogo teve um probleminha ali mas já voltou logo em seguida agora teremos mais um ATF as equipes se estudam ali se encaram o Ardon está fazendo a linha de frente utilizou o Atlas ali no vento acabou utilizando errado o ultimate do Ringo lá na longa distância enquanto o Paul está comendo lá no meio Sky sofreu muito dano 3 ultimates ali em cima da Sky e não vai ter como ela escapar ela conseguiu sim escapar mas por enquanto porque o Cru está na cola não teve dano suficiente para conseguir eliminar Grace ficou para pagar conta Cru permanece vivo Sky também agora sim o Ringo consegue eliminar o Cru o Barão está tentando fazer alguma coisa ali tem noção que os adversários estão quase morrendo ele quer eliminar mas não conseguiu o Ringo consegue mais uma eliminação porém o Ardon foi acima dele o Ringo acabou subestimando o Ardon que desceu o farrapo ali conseguiu uma eliminação e cuidado com esse Ardon que ele pode fazer mais coisa pode dar de cabeça para o adversário porém Sky já recuperou parte de sua vida o outro adversário é a Grace que tem uma boa quantia de vida é difícil ela ser eliminada pelo Ardon mas mesmo assim ele está aplicando bastante dano está ganhando tempo o Barão já renasceu nesse exato momento e a Sky acabou desistindo ali do Ardon ela não desiste porém foi eliminada o Grace está por ali se aproximando para ajudar o Ringo o Ringo agora vai descer junto com ela enquanto isso o Cru acaba de fechar o Steve Steel nesse jogo isso aí agora ele tem uma velocidade de ataque considerável bacana vamos ver o que ele vai fazer se ele vai conseguir fazer uma boa atualização desse item se ele grudar no Ringo e utilizar essa parada meu amigo a situação do Ringo vai ficar muito complicada vai ser complicado ele desgrudar a Sky consegue desgrudar com mais facilidade por conta da dinâmica dela da mobilidade alta que a heroína tem com sua segunda skill graças a sua segunda skill porém o Ringo não tem a mesma mobilidade a mesma possibilidade de escapar não tem nenhum gap close não tem nenhum dash então vai ficar bem difícil não tem nenhuma habilidade para esquiva para escape então vai ser complicado se o Klu grudar no Ringo ele vai buscar e vai conseguir uma eliminação olha só ele vai direto no Ringo ele esqueceu a Sky e a Grace porém agora ele está sendo focado está sofrendo bastante dano a Grace está por ali o Barão acabou utilizando o pulo para recuar o Ringo está se aproximando junto com a sua equipe a equipe dos bufados estão avançados olha só o Klu indo para cima o Ultimate do Arda e do Barão foram utilizadas nesse momento a Sky está sendo eliminada mas consegue sobreviver graças ao Ultimate do seu suporte que acabou curando bastante agora o Klu está correndo desesperado e o Barão vai ficar para pagar a conta quase foi eliminado será que ele vai conseguir fugir eu acho bem provável não conseguiu foi eliminado e o Ringo consegue eliminar o Klu que estava focando nesse momento dupla eliminação do Ringo e é esse para a equipe dos bufados que nesse momento conseguem finalmente uma definição no jogo estão focando a Kraken agora para garantir essa vitória a Kraken já foi capturada ali pelo menos metade já foi capturada vamos para a lane vamos ver se os Minions estão levando os Minions já estão levando ali a lane o Klu já fechou bota 3 está sendo dificuldade para se aproximar do Ringo por falta de velocidade e agora sim a Kraken foi capturada e ficou por conta ué não foi capturada ainda agora sim os Minions acabaram de levar ali uma das torres o Ringo está muito avançado tem que tomar muito cuidado essa ultimate do Gru passou perto meus amigos está aí a Kraken foi capturada esse acabou de fechar o seu Atlas antes tarde do que nunca porque é 18 minutos do jogo tem que reduzir a velocidade de ataque desse Klu o Klu está indo para a base nesse momento comprar alguma coisa ali ele tem uma quantia boa de ouro e agora vamos ver o que vai rolar ele acabou não comprando nada já está avançando o Infusion da equipe dos Nefados é apenas do Barão que já está acabando enquanto o Ringo está com o Infusion full ainda bastante tempo dá para fazer bom uso e levar essa torre focar o objetivo é o que eles estão tentando fazer e conseguiram fazer com sucesso focar o objetivo e a torre número 3 caiu rapidamente mais um probleminha aqui deu a travada mas acabou voltando o ultimate do Barão foi utilizada nesse momento e olha só que lag absurdo olha o 3 contra 3 nesse momento a TF estourou junto com o lag agora está sendo eliminada ainda não caiu ela conseguiu tancar tudo enquanto a equipe focava o Kru que foi eliminado logo em seguida o Ardan também caiu meus amigos o Ardan também caiu a Kraken ainda está viva é tempo suficiente para a equipe dos Buffados conseguirem levar o objetivo consegue levar o objetivo porém o Barão já elimina um está partindo para cima dos outros dois porém é dois Kewens tem bastante vida ainda e causa bastante dano não teve jeito é esse e vitória para a equipe dos Buffados nesse primeiro episódio dessa nova série aqui do canal mas não foi um jogo fácil foi jogão terminou ali com o placar final de 11 a 8 e essas foram as builds utilizadas nesse jogo a partida chegou quase aos 20 minutos de duração então é isso jovens muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui não se esqueça de compartilhar esse vídeo se for novo no canal inscreva-se e ganha aquele seu like que me incentiva demais a estar produzindo cada vez mais vídeos aqui para o canal até a próxima e nos vemos em House on Fold tchau 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 tchau